Tiroteio na maior central de abastecimentos da América Latina, a CEA GESP. Duas mortes foram confirmadas e pelo menos três pessoas feridas. Barraca contra barraca. A briga aconteceu entre irmãos de duas barracas. É, eles se desentenderam e teve tiroteio. Você vai ver a reportagem completa agora, aqui no Cidade Alerta Especial de Sábado. Roda a reportagem. O tiroteio aconteceu logo cedo, por volta de 5 horas da manhã. Os feirantes se conheciam há bastante tempo. Compravam peixes todas as madrugadas no CEA GESP, na Zona Oeste de São Paulo, e vendiam nas feiras livres da cidade. De acordo com as testemunhas, tudo aconteceu muito rápido. Três irmãos de uma das barracas se desentenderam com dois homens, também irmãos de uma outra peixaria. Após um rápido bate-boca, começaram os disparos. Cinco pessoas ficaram baleadas. Ítalo dos Santos, de 25 anos, e Wagner Rodrigues, de 33, morreram no local. Danilo e Eduardo, irmãos de Ítalo, foram socorridos e levados ao hospital universitário. Já o irmão de Wagner, Anselmo, levou um tiro no abdome e passou por cirurgia no Hospital das Clínicas de São Paulo. Segundo a polícia, as famílias haviam discutido nesta semana por causa do preço das mercadorias. Hoje seria o dia do ajuste de contas. A história poderia ter terminado ainda pior. Durante a venda de peixes, o local fica lotado de feirantes e empresas de pesca. Este ajudante presenciou a briga e ouviu mais de dez disparos. Ele se escondeu debaixo de um caminhão. Quando eu vi o tiro, eu digo, isso é uma pistola? Eu já corri dentro da carreta. Quando eu corri na carreta lá, ela falou assim, o já estava dentro do chão. Quando eu corri, eu falei, vou fazer o queijo com ele. E já estava no chão. Você se jogou debaixo do caminhão para se proteger. O sangue, o sangue. Mas você se escorreu para se esconder. Oi? Eu digo, vou fazer o que mais? Três armas com a numeração raspada foram encontradas no local. Um revólver e duas pistolas. Os três homens feridos vão passar por exame de resíduo de pólvora e, por enquanto, ficarão sob custódia da polícia por homicídio e tentativa de homicídio. Um outro homem que estava no local também foi detido, mas ainda não se sabe se ele teve envolvimento na briga. Obrigado.